Como é que tu falou? Bom engajé Gente, é pra você dizer Eu sou voluntário Não, mas eu vou te falar Quem mandou falar isso foi um desejador amigo meu Fala que vai... Bom engajé Aí eu falei isso, tranquilo Aí um outro soldado que tava dentro da sala Pegou os passaportes de todo mundo Ficamos tomando chá de cadeira Aí foi um polonês Fez a barra, fez a barra bem Aí chegou um outro francês, fez a barra bem Chegou mais um que era amigo desse francês Fez três barras, não conseguiu Ali mesmo ele mandou embora Na entrada Aí chegou a minha vez, fiz tranquilo, fez o outro brasileiro também Barra só? Aquela assim? É, é um cearense também que tá lá dentro ainda Boa sorte lá... Tá vendo cearense? Rodrigues, é Rodrigues O moleque é... É cearense, é sangue bom Moleque é bom Aí também fez e entramos juntos Aí lá dentro foi aquilo que eu te falei Ficamos à toa um tempo Guardamos nossas coisas e tal Ele mostrou onde a gente ia ficar E depois eu fui tentar fazer psicoteste e não consegui Isso já tinha passado um dia? Um dia E claro A gente fica no Paradaise No Paradaise tem os livros lá dentro de psicotécnico É bom ficar lá também bizurando um pouco Pra você entender um pouco também da forma que os psicotécnicos dele lá Aparece todo tipo, tem uma TV pra você ficar vendo os vídeos da legião, tem tudo Você fica lá dentro Você fica bizurado só? Só vendo, a maioria a gente fica ali agoniado Porque eu não tenho nada pra fazer Só estudando, mas até eu estudei um pouquinho Só que também não apareceu muito que caiu na psicotécnica Mas... Tranquilo ali Isso em relação a quem tá vindo aí Pode entrar firme, que é tranquilo Vocês vão gostar Pra quem passar, vocês vão ver a realidade E... Com certeza é... Enquanto no outro dia Que eu falei com você né Eu tava... Eu tava no Porto quando eu falei contigo Aí no outro dia Eu esperei que tu me ligasse pra dizer alguma coisa Alguma mensagem, nada Se ele não me disse nada É porque ele entrou Aí depois quando eu mandei a mensagem pra dizer que tu me respondeu Cara, não é preço Eu tipo assim, eu fiquei feliz Mas também na hora de pôr da ficha Deu uma caída Que eles mandam um pé na bunda É na hora Por isso que até pegou teu passaporte Pegou a sua... O seu envelope Tchau Boa Falei nem sei o que eu vou fazer Aí eu saí com os amigos Pro McDonald's Onde tinha um wi-fi Conversei... Mandei um alô pra minha família Falei que fiquei reprovado e tal Falei com o meu outro amigo Que era da Legião Aí ele... Depois ele foi e me trouxe pra cá Pra uma série Aí tô aqui até hoje Aí hoje eu também conheci a Alessandra Tô dando essa pequena entrevista aí Falando um pouco sobre a Legião E outra coisa No que que o francês interviu aí na tua vida? A diferença aí? O que que tu achou da língua? É... O seu acento francês ajudou em alguma coisa? Ajudou bastante, bastante Eu consigo hoje desenrolar um pouquinho no francês Eu uso também um pouco do espanhol E eu vou levando É enrolar do francês com espanhol Já sei essa tática Começo falando francês Não consigo concluir Termino com espanhol Não entendem numa boa Espanhol portunhol, não? Mas o importante é se comunicar Tem que se virar de algum jeito Porque aqui também não é tão fácil assim Chegando aqui na Europa Que você vê um pouco a dificuldade também De você se comunicar É... E a gente não te dá uma colher de chá também não Você fala o francês ou... Ou você não consegue se comunicar E quanto foi comprar o pão que te falei? Como é que comprava? Não, aí... Como eu comecei aqui numa... Numa padaria, num caso aqui lá ao lado Eu toda hora pedia sanduíche Ou... Ou petit gâteau Que tinha também Eu tava comendo só isso E eu fui a um restaurante mais ou menos Que aqui é bem caro a comida É... Porque eu comi num restaurante bem... Bem em baixa renda Sei Aí eu consegui também desenrolar bem Entender o que eu queria Só que a comida também não era muito legal Mas... Mas tem restaurante que o cardápio tem lá Carne e peixe Tem uns desenhos dos bichos E facilita Tu achou esse? Não, eu consegui não Não tinha Só que eu peguei e usei o tradutor Já fui pro tradutor pronto E botei o fone de ouvido Aí... E se desse algum esquecimento Na hora de pronunciar Eu apertava e ouvi Entendeu aí... Eu usei Fiz dessa forma Esquecido Botei o fone no ouvido Na hora que ele chegou perto de mim Ele me recebe de restaurante Falei com ele E consegui pedir o prato E aí... E aí...